Enquanto muitas mães deixam de amamentar os seus filhos por conta da estética, outras não têm escolha. Em alguns casos a produção de leite é interrompida, ou os bebês nascem prematuros ou doentes, e por isso não conseguem se alimentar no seio materno. É para estas crianças que as doações recebidas pelo banco de leite da Santa Casa são encaminhadas. Quais os motivos que levam muitas mães a não amamentarem seus bebês? São vários motivos, principalmente desconhecimento, de como elas podem manter a lactação, medo de não conseguir dar conta, medo do leite ser fraco, não apoio da sociedade, principalmente da família. Então eu sempre desafio as mulheres que estão querendo amamentar ou estão grávidas a procurarem conhecimento sobre o aleitamento materno. O alerta da campanha deste ano não é apenas para que as mães doem o leite para a UTI neonatal, mas também para que, se possível, amamentem seus filhos até a idade ideal. De acordo com a médica responsável, os benefícios do leite materno são inúmeros. O leite humano, além de ser um leite vivo, ele é um leite que dá a condição da criança se proteger de bactérias e se desenvolver muito melhor. Então toda a parte neurológica dela, toda a parte de resposta às infecções é melhorada com relação ao uso do leite materno em detrimento do uso de fórmulas. Caroline, que é mãe do pequeno Rafael, de três meses, ficou comovida ao ver os bebês prematuros na UTI e decidiu se tornar uma doadora. Eles são tão pequenininhos e eles precisam, né? Eu sempre quis doar, desde a minha primeira bebê, que hoje ela tem um ano e sete meses. Desde ela, sempre quis doar, mas eu não tinha essa informação do banco de leite. Já Brenda, de 21 anos, teve sua primeira filha, Ketlin, há cinco meses. E no início ficou com medo de doar. Apesar da dificuldade, a jovem acredita que o gesto valeu a pena. Vale muito a pena. A gente sabe que a gente está proporcionando isso para as criancinhas, né? Que as mães, às vezes, não podem amamentar. E a gente, podendo ajudar, a gente fica muito feliz. A doação do leite materno é uma doação de um alimento fundamental. Para algumas crianças, para algumas mães que, infelizmente, não têm a possibilidade da amamentação, essa doação vai fazer toda a diferença no desenvolvimento desses bebês. O banco de leite, inaugurado em 2001, foi o primeiro da região. No ano passado, foram recebidos 353 litros de leite materno, que ajudaram a salvar as vidas dos bebês internados na UTI não-natal. Qualquer mãe saudável que amamenta pode doar. Preciso entrar em contato com a equipe do banco de leite, no telefone da Santa Casa, 3446-6100, Ramal 6336. Ela, fazendo contato com qualquer membro da equipe do banco de leite, essa equipe vai, se ela não puder vir ao hospital, essa equipe vai até a casa desta mulher, colhe os exames, leva os frascos, orienta, e daí ela passa a buscar esse leite na casa. Tenho duas filhas e minha esposa amamentou até dois anos e meio cada filha minha. E elas são rigorosamente saudáveis. Graças a Deus, até hoje, uma com 17 anos e 14 anos, dificilmente se vê um antibiótico na frente dela, devido ao leite materno. Eu peço para vocês, mães, venham fazer doação do leite materno à Santa Casa. Ela necessita muito. Talvez um próximo ao lado seu necessita e você possa fazer isso.